Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Présia. Olá, aqui é o Guilherme falando de Vancouver no Canadá. E aqui é o Caio, também não de Vancouver, perto de Vancouver aqui do Canadá. Para quem não sabe, a gente é irmão, né Caio? Por que pareça a gente é irmão. Infelizmente. É, ou felizmente para você, infelizmente para mim. Então Caio, no podcast de hoje a gente vai dar um briefing, o Caio puxou minha orelha e falou assim, ok, eu tenho que falar tudo que vai ter no podcast antes. Então, no programa de hoje a gente vai, é muito bom, para quem está interessado em imigração, a gente só vai falar de imigração, vai ser uma rave da imigração. Então o primeiro assunto do programa, a gente vai falar sobre o processo federal atual. Vai acabar? Acabou? Qual é o futuro dele? Então nós iremos comentar sobre isso daqui a pouco. Um outro assunto é também o que esperar da imigração canadense para 2015. Sim, vem novidade por aí, não só do processo federal, mas do processo de Quebec. Então daqui a pouco a gente vai comentar como que vai ser o futuro, né? O futuro da imigração para o Canadá. Nesses processos, né? No processo federal e o processo também de Quebec, pelo que o Caio aí investigou. E também a gente vai falar sobre uma nova modalidade de imigração via província da Nova Escócia, Caio. Não é a Escócia lá da Grã-Bretanha, né? Aqui no Canadá tem uma província pequenininha que chama Nova Escócia, né? Então a gente vai comentar sobre isso e no final do programa, o Caio quer que eu faça um suspense aqui, estilo João Kleber, Silvio Santos, né? É o Caio, né? É, eu estou jogando em cima de você hoje, Caio. Eu estou lavando minhas mãos aqui. Uma novidade sobre o Canadá para o Brasileiro. Um conteúdo muito bacana que a gente já vem trabalhando há um bom tempo e que vai entrar, vai ser aí, vai beneficiar todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Caio, então vamos começar do mais importante falando do tempo. Hoje é dia, acho que se não me engano, dia 22 de março, o segundo dia da primavera. Olha, vai ser um podcast, é o primeiro podcast da primavera, hein, Caio? Como que você está se sentindo com isso? Está 4 graus agora. É primavera no Canadá, está 4 graus. Mas é engraçado como até aqui, não só ônibus é pontual aqui no Canadá, né? As árvores também são pontuais aqui no Canadá. A hora que começa a primavera, elas começam a dar flores. É impressionante, né, Caio? É, é. E começa a espirrar, né? Para quem é alérgico como a gente, né? É complicado, viu? Porque entre a primavera você tem que tomar aqueles remédios anti-alérgicos quando você não consegue passar o dia, né? Não, é impressionante. Todo mês de março, desde quando eu vim para cá há 8 anos atrás, quase 9 anos atrás, todo mês de março eu espirro por duas semanas seguidas. Dá vontade de arrancar o globo ocular, Caio. Eu fiquei com vontade de tirar o olho na pia, lavar e colocar de novo dentro da cabeça. Atenta. De tão forte que foi a alergia, né? Mas já passou, é engraçado. Assim que as flores brotam, o meu nariz para de espirrar. É, como ele é sensível. Tiozão sensível, né? É, o tiozão tem uma sensibilidade, né? Ó, e que ninguém faça piada sobre esse meu comentário, hein, né? Então, eu gostaria, Caio, eu confesso que eu fiquei umas duas semanas, duas, três semanas sem entrar, acompanhar, né? O nosso fórum, você que está acompanhando mais de forma próxima, né? Sim. E eu fiquei impressionado com a qualidade do debate, dos comentários, das orientações de muitos dos participantes do fórum, né? Não vou aqui citar um nome ou outro para não fazer uma injustiça, né? Mas o pessoal que participa do fórum sabe, né? De quem eu estou comentando. Excelente, o fórum está muito bom mesmo, já tem vida própria, né? Eu acho que isso daí é um dos grandes, eu vou chamar de tesouros do Canadá para Brasileiros, é esse fórum com pessoas extremamente interessadas e já qualificadas. Eu acho que os frutos, né, do nosso trabalho são, eu acho que muito medidos no fórum do Canadá para Brasileiros, que o Caio me informou aqui na minha cola aqui, que já tem 1.800 pessoas cadastradas nesse nosso fórum privado do nosso site. Então, se você estiver interessado em trocar informações, ou obter informações de qualidade, né? Informações de pessoas que já estão pesquisando já um bom tempo. Pessoas que podem estar na mesma situação que a sua, né? Exatamente. Algumas pessoas têm situação específica, eu estou nessa área, ou eu tenho tal nível de inglês, ou eu tenho um filho ou dois filhos, com certeza no fórum você vai encontrar pessoas que estão na mesma situação que você. Então, e além disso, lembrar que a gente tem uma comunidade no Facebook, a maior comunidade sobre o Canadá no Facebook, a gente já passou de 80 mil seguidores no Facebook, e muito provavelmente, Caio, daqui a pouco a gente vai bater os 100 mil e a gente vai fazer uma... O que a gente vai sortear? É, eu estava pensando, a gente vai comentar ainda o que a gente vai pensar, e a gente comenta no próximo podcast, o que a gente vai fazer para comemorar esses 100 mil fãs no Facebook? É, quando eu era criança, o prêmio mais conhecido era sorteio de Caloy Cross. É, pode ser. Anota aí. Vou anotar aqui. Então, Caio, vamos... O pessoal que já está... Algumas pessoas já estão roendo as unhas. Pô, eles vão ficar nesse papo furado aí. Então, vai. Vamos começar, né, Caio? Vamos começar a trabalhar um pouco, né? Vamos. Então, vamos falar aí do processo federal. Então, para quem está caindo de paraquedas agora no site, porque é isso o nosso trabalho, né, Caio? É converter mais pessoas a compreenderem, entenderem e ficarem por dentro do assunto, né? Então, basicamente, o processo federal sofreu alteração no ano passado, né? Ele entrou numa nova etapa no ano passado. Então, assim, resumindo, em 30 segundos é que, a partir de maio de 2013, no ano passado, o processo foi aberto no dia 4 de maio de 2013 e a imigração canadense disponibilizou 5 mil vagas. Então, se você está no Brasil, né, ou qualquer outro país, há 5 mil vagas disponíveis para imigrar. E essas vagas são, sem querer ser muito maçante, mas para as pessoas entenderem, essas vagas são distribuídas em 24 profissões, que a imigração julgou serem as 24 profissões em maior demanda no Canadá, né? E dessas 24 profissões, cada uma delas, né, existe uma limitação de 300 vagas por profissão. Então, no ano passado, essa foi a grande notícia. Quem voltar no nosso site no ano passado, por volta de abril, maio... Ah, a gente falou bastante sobre isso. A gente falou muito sobre isso, né? E, basicamente, era isso. Abrir em 4 de maio de 2013 fecharia, vai fechar, na verdade, né? No dia 30 de abril desse ano, de 2014, né? Pouco mais de 30 dias aí. Pouco mais de 30 dias para se fechar essa etapa, vamos chamar de etapa, né, do processo federal, né? E aí, Caio, a gente ficou batendo aí um papo antes... Ah, acho que antes disso, ainda há vagas, né? A gente entrou no site... É, porque muita gente que anda mandando e-mail para a gente falando assim, e o processo federal, como é que é? Que PEC está e o que vai acontecer com o processo federal? Se a gente acha que ele vai continuar depois do dia 30 de abril ou não? E a verdade é que a maior parte das vagas das profissões, as mais concorridas, né, de quem acompanha o nosso podcast, porque a gente sempre faz pesquisa com os usuários, e a gente sabe qual é a área, né, de cada um aí, e a gente tem uma tabela aí. Então, a gente sabe que essas profissões mais procuradas, as cotas já foram esgotadas. A pessoa, a parte de tecnologia, né, já ia... Todas as cotas já foram esgotadas. Mas ainda tem profissão com cota que não completou ainda essas 300 vagas. E eu até coloquei aqui, eu anotei, né, algumas profissões, que é a parte de geoscientistas, a parte de oceanografia, engenheiro químico, áreas relacionadas à mineração, petróleo, e algumas áreas, profissões técnicas na área de saúde. Então, ainda tem vaga para algumas profissões, elas não completaram ainda, mas para as mais populares, elas se esgotaram, inclusive, né, bem... Foi bem rápido isso daí, acho que até dezembro e novembro do ano passado já tinham sido esgotadas. E aí, gente, aí fica a pergunta, o que vai ser do processo federal, né, porque se as vagas vão, teoricamente, foi o que anunciou, né, no dia... Em abril, né, daqui a um mês, elas vão fechar, o que vai ser do processo federal? Legal. Eu, Caio, eu transfiro essa batata quente primeiro para você fazer o seu comentário. O que você acha que vai acontecer até o final do ano? Vai abrir de novo o processo federal depois de abril? Ou você acha que eles vão dar uma... manter aberto até que todas essas vagas restantes se ocupem e depois o processo vai ser fechado por um determinado tempo? É, a gente tem diversos cenários, alguns cenários aí que podem acontecer. Eles podem manter essas profissões que ainda não completaram as vagas, eles podem manter. Além do dia 30 de abril, eles podem fechar completamente. Porque a gente sabe que a gente está no momento de transição para um outro sistema que vai entrar em 2015, que a gente vai comentar daqui a pouco a respeito desse sistema. E a gente sabe que o governo canadense, nesses últimos... Aí, no último um, dois anos, eles têm tentado se organizar aí também, correr atrás dos processos que ainda estão pendentes, né? Para conseguir eliminar aquela fila de processos de pessoas que já estão aguardando aí alguns anos. Então, a questão é que ou eles podem deixar aberto aí para essas outras profissões, ou eles vão fechar completamente. Agora, eu... Se esse novo sistema que a gente vai comentar realmente se iniciar agora em janeiro de 2015, eu acho muito difícil eles reabrirem aí o processo federal novamente por mais um ano. Eu acho que talvez aí é melhor aí eles esperarem... Assim, provavelmente eles vão esperar aí mais seis, sete meses até anunciar novamente... Anunciar o novo... Como é que vai ser o novo processo em janeiro, né? E a gente sabe que se... Para algo começar a funcionar em janeiro, eles vão ter que começar a anunciar no final do ano. Talvez a partir de outubro, novembro, nunca se sabe. Então, é... E o ponto é que, para quem ainda não aplicou para o processo federal, vamos supor que você está numa profissão aí que ainda tem cota ainda que não foi esgotada. E a questão é a seguinte, a gente está um pouco mais de 30 dias para o processo fechar. E como tem toda essa questão burocrática de a EOS correr atrás de documentação, validação de diploma, eu acho que a gente pode considerar o processo federal praticamente fechado agora com essa data que está no site oficial, que é 30 de abril, não daria tempo. Para você que começou agora a pesquisar sobre migração e tem interesse, eu acho que a gente já pode considerar o processo fechado agora, né? Eu acho que é muito tarde aí, não dá tempo de, em 30 dias, você conseguir toda essa documentação. Ou, a não ser, aguardar aí e ver o que o governo vai divulgar. Mas a questão é que, essa questão do IELTS, validação de diploma, é sempre bom fazer. Se você tem a intenção de imigrar para o Canadá, isso não vai ser trabalho perdido, porque você vai precisar, principalmente do IELTS, para outros processos de imigração. Então, estudar inglês, estudar para o IELTS e prestar o teste do IELTS, não é um trabalho perdido aí, mesmo que você não venha aplicar o processo federal. Ok, mas aí resta ainda a pergunta, né? O que vai acontecer depois de 30 de abril? Eu, assim, isso aí não é uma formação oficial, mas eu acho que é o que faz sentido, o que vai acontecer. Vai voltar ao processo antes de 2013, né? Antes da abertura de 2013, do ano passado, que era, basicamente, você só imiga através do federal se você tem uma oferta de trabalho. Lembra que antes de abrir era assim, né? É, o PHD, né? O PHD, né? Você está se formando em um PHD aqui, né? Eu acho que eles vão voltar ao status anterior. É stand-by, né? Que, assim, você precisa ter algo muito específico aí, se encaixar em uma dessas duas ou três situações para poder aplicar. Não que ele vai ficar completamente fechado, como você disse, né? Bem colocou. Mas é que ele fica aí aberto para quem tem uma proposta de emprego ou está concluindo um PHD no Canadá. Então, Caio, eu acho que encaixando nesse assunto aí, vai acabar ou não o processo federal, né? Eu acho que um indicativo, a gente não está aqui, a gente está aí ainda em março de 2014, né? A gente vai falar de 2015 agora, né? E o governo ainda não se pronunciou em aspectos, questões específicas a respeito disso. Mas o que tudo indica, e esse é o segundo assunto desse podcast, é que vai haver uma mudança de estrutura, de seleção de candidatos de imigração no Canadá para quem está fora do Canadá. Então, esse processo de trabalhador qualificado federal atual, né? Ou seja, você está no Brasil, você consegue imigrar para o Canadá, abre parênteses, né? Foi o processo que eu imigrei, fecha parênteses, né? Ele vai ser substituído por um novo sistema de imigração de seleção de candidatos, que ele chama Expressure of Interest, que é a expressão de interesse, né? Caio, resumindo aí em 30 segundos, o que seria, então? Eles vão cimentar, a impressão que dá é que eles vão construir uma nova avenida em cima do processo federal, né? É, e a gente comentou pela primeira vez a respeito desse novo processo, desse novo que eles chamam de framework, né? Que é um negócio, eles vão remodelar completamente essa questão da imigração. A gente comentou isso em, eu acho que foi, se não me engano, janeiro do ano passado, né? Já faz mais aí de um ano que a gente comentou sobre isso. Ou se o Bué foi em dezembro de 2012. E o governo canadense, ele sempre, o que eles querem fazer é implantar é algo que é muito semelhante ao processo de imigração da Austrália e Nova Zelândia, né? E daí o que eu fiz? Essa semana eu fiquei umas duas, três noites estudando o processo de imigração da Austrália na Nova Zelândia pra ver como é que funciona o processo e o que eu poderia aí tirar de informação e ver mais ou menos o que se encaixaria nesse novo processo do Canadá pra dar aí pros usuários, pra quem acompanha a gente aí uma informação assim. O que você pode esperar? Lógico, não é nada, não tem nada oficial daquilo que eu vou falar, mas é como é que é feito na Austrália e Nova Zelândia, principalmente na Austrália. Nesses últimos um ano, dois anos, o ministro de imigração canadense, que antes era o Jason Kenney, agora é o Alexander, né? Eles sempre utilizaram, falaram que a gente quer fazer um processo como o da Austrália. A gente quer usar o mesmo sistema que a Austrália usa. Então, daí eu listei aqui alguns pontos que eu vou comentar agora de como que funciona o Expression of Interest que, inclusive, analisando a Austrália e Nova Zelândia, eles são muito parecidos. Então, a gente pode prever que é algo que vai acontecer também no Canadá. Lógico, salva uma regra ou outra, mas o sistema e o processo, ele vai ser bem semelhante. Então, eu posso começar a listar aqui essas observações, Guilherme? Pode, pode. Já estou aqui cortando minha unha, você pode me seguir, cara. Tá. Então, o primeiro estágio seria o candidato, ele vai no site do governo, preenche um formulário. Não é necessário nenhum envio de documento. Nesse momento, você preenche o formulário, você crie como se fosse o seu perfil lá. Tudo nessa questão do inglês, profissão, o passado, tudo que você precisa fornecer, que é interessante para eles analisarem o seu perfil. você vai ter que enviar nesse formulário. Aí, o que vai acontecer? Vai ser ainda um sistema, provavelmente, parecido com... Vai ter uma pontuação por trás disso. E o sistema, ele vai colocar você num ranking nessa base de dados, de acordo com essa pontuação que você tem. Na Nova Zelândia, por exemplo, quem atinge a pontuação máxima, ele já é automaticamente convidado para aplicar para o processo. O sistema automaticamente já... Como eu por ir dizendo? A prova ou já manda direto para o oficial de migração para já contactar a pessoa. Mas, lógico, a pessoa precisa ter uma pontuação muito alta. Mas isso também é um detalhe do processo da Nova Zelândia, que eu não sei se seria parecido aqui. Mas, bom, o sistema, ele vai calcular a sua pontuação. Então, você vai estar no sistema, nessa base de dados do governo canadense, com uma certa pontuação. Essa pontuação também, ela deve variar de acordo com a profissão. Então, profissões em demanda, elas devem ter uma pontuação maior do que profissões que não estão em demanda. Ou, de repente, se tem uma opção que não tem demanda e que não está aí na lista, você... Aí, eu não sei o que eles vão fazer, mas se ele vai permitir que mesmo assim você faça o cadastro ou não. Então, provavelmente, porque no futuro, né, pode ser útil aí também para algum empregador ou uma província ter acesso a isso. Então, aí, você vai ter o seu cadastro, seu perfil no sistema, baseado na sua pontuação, baseado também na sua profissão, nível de inglês. E aí, o que vai acontecer aqui? Empregadores e empresas, né, e províncias, elas vão ter acesso também a essa base de dados. Então, a gente não sabe ainda quais são os critérios que os empregadores vão... Eu não acredito que qualquer empresa vai poder ter acesso a isso. Se o BOBA vai ter aí alguma regra por conta dos empregadores, quem vai poder acessar ou não. Mas as províncias, elas vão ter acesso a essa base de dados e elas podem demonstrar interesse em algum candidato. E o que eu vi também nesses outros processos é que o seu perfil, ele fica válido no sistema por dois anos. Depois de dois anos, ele expira. E daí, talvez você tenha que preencher novamente. Ou você tem que esperar. Não sei. A gente não sabe o que vai acontecer ainda. Mas o seu perfil, ele fica disponível para as províncias, empregadores e para o governo canadense por até dois anos no sistema. E durante esse tempo, outra coisa que eu vi que é bem comum nesses processos é que durante esse tempo você pode voltar no site e atualizar as suas informações. Então, vamos supor que você está estudando inglês e você prestou um IELTS e você conseguiu uma nota melhor no IELTS. Você vai lá, você pode atualizar o seu perfil. Se você teve uma oferta de emprego, você pode ir lá no seu perfil e atualizar a oferta de emprego. Isso vai começar a aumentar os pontos ou diminuir, dependendo, por exemplo, a questão da idade. Se você ficou mais velho, você cai em uma outra grade de pontuação em relação à idade, o sistema também pode baixar a sua pontuação. Quer dizer, não ficar velho. É bom não ficar velho. A dica é não fique velho. A dica é para todo mundo. Já começa desde agora, começa a treinar isso desde agora. Eu estou tentando, viu? É, mas não está funcionando. É, precisa tentar um pouco mais. Coloca mais vontade aí. E daí você, então, você vai poder atualizar o seu perfil. Daí o que acontece? Uma empresa, uma província, o governo, seleciona você. Aí, o que eu vi também, que é comum em todos esses países que usam o Expression of Interest, é que você tem 60 dias. Isso pode variar, pode variar, 60, 90 dias. Você tem esse prazo para enviar todos os documentos. Aí que é a fase que você envia os documentos para comprovar tudo aquilo que você colocou no seu cadastro online. Então, daí a partir desse, daí que você envia o oficial, ele vai rever e daí vai dar início ao processamento aí das informações. E, porque eu, uma coisa boa desse processo, eu já terminei a minha lista aí, né, de observações de como funciona, mas uma outra observação é que a imigração, como a gente sempre, né, comenta, ela está totalmente aliada aí à questão econômica do país, né, empregos, então precisa ser um processo rápido. E uma coisa que eu sempre, que eu observei várias vezes que o ex-ministro da educação, ele comentava nas entrevistas, é que precisa de velocidade. E ele sempre citava, ele falava assim, na Austrália, um processo, assim que a pessoa foi escolhida no sistema, a aplicação, ela pode ser aí, concluída em 60 dias. Em até dois meses, a pessoa já está vindo para o, né, no caso, né, que ele está comentando para a Austrália, né. Então, parece que eles querem fazer um negócio bem rápido, também essa parte do processamento da aplicação, porque não faz sentido, né, uma empresa que precisa de um funcionário, a empresa vai lá, demonstra o interesse, a empresa não pode esperar um, dois anos para o funcionário chegar. Então, tem que ser uma coisa bem rápida, né, e prática. então, isso realmente vai agilizar o processo, sem dúvida. Eu acho que é importante só fazer um parênteses para deixar, acho que o pessoal, acho que alguns ouvintes podem já estar nervosos com relação aos outros processos, como processos provinciais, ou principalmente o processo do Canadian Experience, que a gente fala muito, né, você vem para fazer uma faculdade, né, depois adquire uma experiência de trabalho aqui, e aí, né, atendendo a alguns critérios, você se qualifica para imigrar. Isso daí não tem nada a ver com o Canadian Experience, né, esse processo que o Caio está comentando, é mais para selecionar candidatos, principalmente os candidatos que não estão no Canadá, que é o, né, que sempre foi a função do processo de trabalhador qualificado federal. É, por isso que você, por isso que você vai online, você cria o seu perfil, seu perfil fica lá por dois anos, né, a gente não sabe o prazo ainda, estou usando o exemplo dos outros processos, mas se o seu, a sua informação fica lá, então faz mais sentido, sim, que isso daí é um, é um sistema para, que visa aí as pessoas que estão fora do Canadá, né, e cada província ela vai continuar com a sua própria, isso sempre foi, o Canadá, ele inclusive aumentou nos últimos anos, é dar cada vez mais autonomia para as províncias criarem seus próprios programas, selecionarem seus próprios candidatos. É lógico que esse processo, ele vai ajudar as províncias de uma certa forma, porque as províncias vão ter acesso a isso, mas isso não significa que os processos provinciais, eles vão acabar, não significa que o Canadian Experience, que é um perfil totalmente diferente, inclusive, é o que o Canadá, que é o pessoal com o perfil do Canadian Experience, esse daí não deve ser afetado, e, lógico, não tem como a gente prever muito o que vai acontecer, mas a gente sabe que pelo menos esses processos eles vão continuar. Ô Caio, se eu tivesse interessado em migrar para o Canadá, vir para o Canadá, uma das coisas que eu faria, então, é pesquisar a economia das províncias, quais são as profissões em maior demanda por província, e dependendo da minha idade, a gente está supondo aí, ou ele viria para fazer uma faculdade nessas áreas que são de alto demanda, para já ter a qualificação canadense e já começar a trabalhar no Canadá, e já poder suprir essa demanda que é considerada elevada pela migração. Sim. Foi basicamente o que a gente já comentou, a gente já comentou outros podcasts sobre isso, inclusive num vídeo da nossa área de assinantes, se a gente tivesse que migrar hoje, como a gente faria? E basicamente o que a gente comentou lá era explicar para a pessoa como ela traça um plano de migração baseado exatamente nisso, na avaliação da economia da província, das províncias e no seu perfil, como o seu perfil poderia encaixar numa determinada província, o seu perfil profissional, melhor dizendo, se encaixaria numa determinada província ou numa outra. Eu acho que esse, para as pessoas que estão ficando interessadas agora, eu acho que esse seria um caminho viável para iniciar uma pesquisa de migração. Sim, exatamente. E para concluir essa parte do expression of interest, eu pesquisando esses dias, eu estava lendo uma entrevista com o Quebec também vai passar por alterações no sistema de migração, já está passando há alguns meses, e eu estava lendo uma entrevista da ministra de migração de Quebec, e parece que Quebec também vai utilizar o expression of interest. Eles estão pensando seriamente em utilizar o expression of interest como essa parte para controlar, não, para selecionar os candidatos para emigrar para Quebec. Então também o expression of interest ele deve também ser aplicado para Quebec. Isso é o que ela deu a entender e demonstrou esse interesse nessas alterações do processo de Quebec. Ok, e aí dentro disso que a gente está comentando sobre as tendências da imigração, essa semana, acho que na semana passada, agora, nesses dias, a província da Nova Escócia... Ah não, Guilherme, antes só de você comentar sobre Nova Escócia, eu tenho nessas minhas pesquisas que eu andei fazendo nesses dias, eu também, em uma outra entrevista do ministro de Educação, ele fez uma viagem para a China, acho que duas semanas atrás, e no discurso que ele fez para a China, ele anunciou uma novidade que vai ter, porque o processo de investidor para o Canadá acabou, eles acabaram com o processo, mas vai ter o Investor Venture Capital Pilot, que vai ser um programa piloto de migração que vai vir para substituir o processo de investidor, mas que isso aí vai ter mais notícias nos próximos meses, não tem nada oficial a respeito disso, mas só que vai ter um projeto piloto. Sim, Caio, já saindo também um pouco do nosso roteiro, para o pessoal que é interessado em saber como que funciona a imigração canadense, eu achei no YouTube essa semana o primeiro episódio da segunda temporada do Canada Border Security. Você achou, Guilherme? Hã? Você que achou? Não, você achou, você fica me entregando no ar, poxa. É, pode continuar, Guilherme? É, mas foi eu que descobri a primeira temporada. Ah, tá, obrigado. Não seja ingrato, hein? Então, como que acha isso daí, Caio? Você digita Canadá Border Security, muito interessante, eu adorei o programa da segunda temporada. Eu coloquei lá no fórum, quem quiser o link antes de perguntar como é que eu assisto, tem lá no fórum, vai no assuntos diversos na categoria lá, que tem um post meu com o link para o primeiro episódio da temporada 2. É, como funciona a imigração, os bastidores da imigração canadense? A imigração da fronteira, né? Quando você aterriza no Canadá e você precisa passar pelos oficiais de imigração, como é que funciona? Muito interessante. Caio, então, a gente tá falando de tendência de imigração, a Nova Escócia, Nova Escócia, né? Você ficou bravo quando a gente tava fazendo o roteiro aqui, eu falei Nova Escótia, né? Nova Escócia, vamos falar em português, né? A província da Nova Escócia, até quem tiver na frente do computador pode até fazer uma pesquisa e ver que é uma província pequenininha do Canadá, do lado leste do Canadá, né? Caio até, uma dica pro pessoal decorar leste e oeste, você lembra, eu tinha uma professora de geografia na quinta série que falava, eu tenho um amigo que chama Orlando Longo, então Orlando é oeste, longo, leste, então leste fica, né? a sua direita, né? Então, fecha parênteses, né? É muito bom, né? Então a província de Nova Escócia que fica a leste, né? Do Canadá, uma província pequena, eu tava vendo, a população não chega quase por volta de um milhão de habitantes, né? Então, e fala inglês, tal, eles estão lançando aí uma nova modalidade de seleção, de migração, né? Que também, Caio, curiosamente, coincidentemente, na verdade não é uma coincidência, né? Mas bate com o que a gente tá comentando nesse podcast, é um processo baseado também em trazer imigrantes que tenham determinadas profissões que a província tá precisando, né? Sim. E aí, né? O que a província tá precisando, entre outras profissões, profissionais na área de turismo, principalmente na parte de cozinha, chefes de cozinha, profissionais na área de saúde, é impressionante, toda província precisa de profissionais na área de saúde. Saúde, tecnologia e trabalhadores técnicos, né? Trabalhadores técnicos. É impressionante, né? Essa parte de eletricista, né? De construção civil, sempre quando eu pesquiso alguma província, algum processo provincial aqui do Canadá, sempre essas profissões geralmente estão na lista, né? É. E o interessante desse processo, por que a gente tá comentando esse processo? Porque esse processo, ao contrário de vários processos provinciais de outras províncias, ele não exige que você tenha uma oferta de trabalho. O que você precisa ter é qualificação, essa qualificação que eles precisam, que eles estão precisando pra suprir o mercado de trabalho da província, né, cara? Sim, e inclusive a gente colocou um post no blog semana passada detalhando a respeito desse processo aí e tem inclusive a lista com as profissões em demanda, todos os códigos. Fiz um vídeo explicando como que você descobre se a sua profissão, ela é regulamentada ou não no Canadá. Então, basta ver aí o post que eu coloquei na semana passada a respeito desse processo aí que eu detalhei bastante esse processo. Eu gostaria de te paralisar pelo post, eu estava vendo no nosso Facebook, esse seu post, sobre a Nova Escócia, teve 5.800 likes, só esse post. É, no blog, bem popular aí. Mais de 100 comentários, pra vocês terem uma ideia de como, né, as pessoas estão acessando o seu blog. Então, Caio, eu acho que seria interessante, né, ir no seu blog e dar uma lida com calma no seu post, que está muito detalhado mesmo. Eu adorei o post, Caio, não é porque eu sou o seu irmão mais velho, mas ficou bom mesmo. É, obrigado. E até uma atualização a respeito desse processo, que quando eu coloquei o post na semana passada, eu fiquei, assim, pesquisando o guia lá, tudo, né, descrevendo, estudando e a respeito das cotas, né, inclusive eu já atualizei o post, são 150 cotas para esse processo de agora e pode ser que elas renovem e depende, tem que ver o que a província vai. E não está esgotado ainda, pelo menos o último update que eles deram a respeito aí desse processo aqui, ainda não tinha completadas as 150 vagas. Caio, a gente já está encerrando aí, infelizmente, né, foi muito bom esse podcast, a gente já está encerrando e eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar, qual que você quer primeiro, Caio? Notícia boa ou notícia ruim? Antes da boa ou da ruim, é só chamar atenção para quem está pensando em vir estudar no Canadá e fazer intercâmbio, que a gente está bem próximo aí das mudanças que vão entrar sobre o visto de estudante, né, no dia 1º de junho. Então, se você aí, esse é o primeiro podcast que você está vendo, você chegou no iTunes ou no canal do YouTube e você está ouvindo esse podcast pela primeira vez e está querendo vir estudar no Canadá, pensava em fazer um intercâmbio aí de, pensa em fazer um intercâmbio de estudo e trabalho, vir estudar, trabalhar, dê uma olhada no nosso podcast número 75 e a gente comenta sobre essas mudanças. Então, é muito importante, se você tem intenção de vir aí nos próximos meses, ouça o podcast 75, onde a gente comentou todas as mudanças aí que estão por vir. E agora, respondendo a sua pergunta, Guilherme, é a primeira notícia boa ou ruim? Qual que você quer primeiro? Ah, como se você vai fazer alguma brincadeira, então, pode ser a ruim primeiro? Não, eu não vou fazer brincadeira, a ruim é que você está saindo de férias, né? Então, eu já estou anunciando... Ah, é ruim pra você? Achei que... Essa é a brincadeira que eu achei que eu fosse fazer, né? A boa é que você está saindo de férias e eu não vou precisar ver você. Você viu, seu conceito está pesado. Tá bom, é a notícia boa, eu estou sendo... Vou ser sincero, é a notícia boa. Você está saindo de férias, né? Não, essa é a notícia ruim, você está saindo de férias e por que você está saindo de férias. A gente não vai ter podcast enquanto você está, né, de férias. Sim. Caio, pra onde você está indo, Caio? Estou indo pro Japão. Japão? É, essa semana agora. E... Mas eu vou deixar aí uns vídeos aí, coisas preparadas para o blog, então, não vai ficar completamente parado, né? Inclusive, eu já estou editando dois vídeos aí, amanhã de madrugada eu vou finalizar e... Mas, é, não vai ficar sem conteúdo, não. O pessoal não vai ficar sem conteúdo, Guilherme. É, não, muito bom, Caio. E só pra quem não sabe, né, o Caio não sai de férias há dois anos, né, Caio? Você está trabalhando de segunda a segunda já desde 2011, 2012, né? Sim. E agora você está indo para as suas férias aí. E, Caio, tome um whisky num trem-bala japonês por mim, tá bom? Eu vou aí, eu estou pensando, eu vou tirar umas fotos, vou compartilhar com o pessoal aí que segue a gente, não sei se eu vou utilizar o nosso Facebook, ou se eu crio um Instagram, não sei. Eu vou postar algumas fotos da viagem. Então, aí, quem quiser, me segue. E a notícia boa? Você quer a notícia boa? Qual que é a notícia boa, Guilherme? Pra compensar a sua saída de férias, vai entrar um novo conteúdo excelente no Canadá para Brasileiros. Exatamente. Essa semana, fiquem atentos ao Canadá para Brasileiros, isso vai estar espalhado no blog, no site, tudo quanto é lugar do Canadá para Brasileiros. Brasileiros, vai ter novidade aí, talvez na quarta-feira, terça ou quarta-feira ou quinta, não sei, antes de eu ir, isso daí tem que entrar no ar. Então, nem estou dormindo muito esses dias, então vai ter novidade no Canadá para Brasileiros aí, das boas, novidade boa. Então, Caio, boa viagem e você retorne, quando você vai retornar? Em abril? Final de abril, é. Perfeito, então. Então, é isso, né Caio? Então, a gente vai ficar um tempinho aí sem o podcast, mas vai entrar esse novo conteúdo para compensar as férias do Caio, foi por isso que a gente estava trabalhando as últimas semanas. Exatamente. E vai entrar esse novo conteúdo, que inclui vídeos, também vai ter vídeos que eu vou colocar no YouTube e também aí mais coisas, mais novidade no blog que eu já estou preparando tudo. Tá bom, então até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Mais uma vez, obrigado a todo mundo por ter seguido a gente aí nesse podcast, o nosso trabalho, e tenha uma ótima semana. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.